É foguete pra cima e pra baixo, só dedo pro alto e a bloca e na cinta tá ali na favela Vagabundo a balança do rabo, paredão tocando e nós de cantoneira fumando uma vela É foguete pra cima e pra baixo, só dedo pro alto e a bloca e na cinta tá ali na favela Vagabundo a balança do rabo, paredão tocando e nós de cantoneira fumando uma vela Confesso, gosto muito de lacoste, mas hoje o jacaré ficou guardado Fui de tome pra combinar com a parte, o bobo de costume enjoado E as puta deixa que nós resolve, tá no nome e só chama pra contato Bom, viva, só acompanha quem é, entendeu? De resto, fala baixo, né? Ai, 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 ai É foguete pra cima e pra baixo, só dedo pro alto e a bloca e na cinta tá ali na favela Vagabundo a balança do rabo, paredão tocando e nós de cantoneira fumando uma vela É foguete pra cima e pra baixo, só dedo pro alto e a bloca e na cinta tá ali na favela Vagabundo a balança do rabo, paredão tocando e nós de cantoneira fumando uma vela É foguete pra cima e pra baixo, só dedo pro alto e a bloca e na cinta tá ali na favela É foguete pra cima e pra baixo, só dedo pro alto e a bloca e na cinta tá ali na favela Vagabundo a balança do rabo, paredão tocando e nós de cantoneira fumando uma vela É foguete pra cima e pra baixo, só dedo pro alto e a bloca e na cinta tá ali na favela Vagabundo a balança do rabo, paredão tocando e nós de cantoneira fumando uma vela Confesso, gosto muito de la coche, mas hoje o jacaré ficou guardado Fui de tome pra combinar com a parte, o bobo de costume enjoado E as puta deixa que nós resolve, tá no nome, só chama pra contato Vou viva só com a banha, quem é, entendeu? De resto fala baixo, né? É foguete pra cima e pra baixo, só dedo pro alto e a bloca e na cinta tá ali na favela Vagabundo a balança do rabo, paredão tocando e nós de cantoneira fumando uma vela É foguete pra cima e pra baixo, só dedo pro alto e a bloca e na cinta tá ali na favela Vagabundo a balança do rabo, paredão tocando e nós de cantoneira fumando uma vela Já é ticano, bicho, é só hit, cachorro Vou viva só com a banha, quem é, entendeu? Fala baixo, né? Fala baixo, né? Legenda por Sônia Ruberti